Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos em mais um vídeo escatológico, ou seja, sobre a doutrina do final dos tempos, das últimas coisas, acerca das profecias e daquilo que ainda vai acontecer, o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Agora nós vamos abordar sobre a relação entre o Espírito Santo e a tribulação. Como é que o Espírito Santo vai atuar ou vai operar nessa época tão importante das profecias, que é o período tribulacional, ou a septuagésima semana de Daniel, como nós temos falado em vídeos anteriores. Lembrando sempre que essa septuagésima semana, ou período tribulacional, ou tribulação, eles são sete anos proféticos, três anos e meio proféticos iniciais e três anos e meio proféticos finais. Três anos e meio iniciais, chamado princípio de dores, e os três anos e meio finais, ou 1260 dias, cada período de três anos e meio, é o que nós chamamos de grande tribulação. Os dois em conjunto formam o período tribulacional de sete anos. Então uma dessas considerações muito importantes que acompanha o estudo desse período tribulacional é qual é a relação do Espírito Santo com esse período, e qual trabalho ele então realizará nesse tempo tão especial. especial no sentido não que vai ser bom, mas que faz parte do plano de Deus para a humanidade dentro daquilo que Deus já falou na sua palavra. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a identidade do detentor. Detentor aqui é uma referência que está lá em 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 8, sobre o Espírito Santo. Eu vou ler para vocês, 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, a Bíblia Sagrada diz, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, ou detentor aqui, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, aqui uma referência ao anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então é muito importante nós entendermos quem é esse que agora o retém, ou quem é esse detentor, a identidade do detentor de 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 8. Então é sobre isso que nós vamos falar, essa relação do Espírito Santo com a tribulação é em grande parte apurada nessa interpretação desse trecho da palavra de Deus. Alguém afirmara, de uma forma errônea, é claro, que os Tessalonicenses já estavam no dia do Senhor, eles achavam que já estavam vivendo isso. E para corrigir essa interpretação equivocada, então o apóstolo Paulo afirma que eles não podiam estar no dia do Senhor, ou seja, no período aqui, uma referência ao período de juízo de Deus, perseguição, tribulação, pois aquele dia não viria até que o iníquo, o anticristo aqui, a besta, fosse revelado conforme nos ensina aqui nesse trecho da palavra de Deus. Ou seja, a sua manifestação era impedida pela obra de detenção daquele cujo ministério permaneceria, ou seja, o Espírito Santo, e apenas após a retirada desse detentor, é que o iníquo, então, o anticristo, será revelado e o dia do Senhor começaria. Olha o que diz Schaefer, um grande teólogo, ele fala o seguinte, a verdade central dessa passagem de discussão é que, embora há muito, né, Satanás quisesse já ter consumado o seu plano maligno para o cosmos, ou seja, para o mundo, e ter introduzido o seu último governante humano a um detentor, quem é esse? O Espírito Santo, que impede essa manifestação para que esse plano de Satanás seja desenvolvido e completamente operado somente na hora designada por Deus, é o que diz Larry Sperry Schaefer na sua obra Systematic Teology, na página do tomo de número 4, página 372. Ou seja, nesse trecho, né, João testemunha, em trecho de 1 João 4, 3, ele testemunha o plano de introduzir o iníquo, que esse plano, né, de introduzir o iníquo já havia começado a operar desde a sua época, e esse plano satânico continuou ao longo dos séculos, mas foi controlado pelo detentor, quem é esse detentor? O Espírito Santo, é o que nós vamos responder nessa pergunta, quem é esse detentor? As várias respostas já foram dadas, né, em vídeos anteriores, quanto à identidade desse agente de detenção, mas em primeiro lugar, alguns acreditam que o detentor fosse o próprio império romano sobre o qual Paulo viveu, tá, em segundo lugar, uma segunda opinião, é intimamente associada, é claro, a essa anterior, é de que, por exemplo, é de um teólogo chamado Rog, e de um outro teólogo chamado Vini, né, do famoso dicionário Vini, segundo os quais o detentor seria um governo, o governo e a lei humana, né, eles escrevem afirmando sobre isso, eles dizem assim, no devido tempo, o império babilônico, a cujo rei as palavras foram ditas, foi substituído, então, pelo persa, e este pelo grego, e este, por sua vez, pelo romano, que floresceu na época do apóstolo, e as leis sobre as quais esses estados subsistiram, foram herdadas, é claro, na época do apóstolo, de Roma, da mesma forma que Roma as herdou dos impérios que precederam, assim, para eles, né, Rog e Vini, as autoridades existentes foram instituídas por Deus, né, a autoridade constituída deve agir para deter a iniquidade, segundo dizem eles na sua obra, The Epistle of Paul, The Apostle to the Thessalonicense, ou seja, a epístola de Paulo, o apóstolo aos Thessalonicenses, traduzindo aqui para o português, o nome da sua obra, então, nós vemos nitidamente que essas autoridades que existem, foram por ele instituídas, de Romanos 13 e 1, no entanto, o poder humano não parece ser uma resposta satisfatória à identidade desse detentor, tá bom? Uma terceira opinião seria que Satanás seria esse detentor, ou seja, um defensor dessa opinião descreveu, né, que, por exemplo, é o Mr. George Netham, na sua obra The Antichrist, ou seja, o anticristo, ele descreve assim, por que que todo mundo deveria concluir que esse detentor deve ser algo bom? Pergunta ele na sua obra. Esse poder de detenção não poderia ser o próprio Satanás? Fala ele nessa obra, né, esse George Netham. E a resposta é ele não tem um plano para a manifestação do Filho da Perdição, assim como Deus tinha uma hora designada para a encarnação do seu Filho Divino? Pergunta ele na sua obra, né, e a resposta, é claro, óbvia, essa alegação seria a resposta de que o Senhor, aos que o acusaram de fazer seus sinais por um poder satânico, ele diz assim, lá em Marcos 3, 25, se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Além disso, a retirada desse detentor não liberta o mundo das atividades, obviamente, satânicas, como ocorreria se Satanás fosse esse detentor, mas o lança no mundo como uma fúria descontrolada. O Alvor, né, o Alvor é um outro teólogo, é baseado também em Apocalipse 12, 12, ele nos diz o seguinte, essa ideia de que poderia ser o próprio Satanás que detém o surgimento do anticristo, que é ridículo, ele diz que essa ideia dificilmente seria compatível com a revelação de Satanás nas Escrituras. Satanás jamais recebe poder universal sobre o mundo, apesar da sua influência, é claro, ser incalculável. Um estudo, por exemplo, a profundidade de 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 10, mostra que aquele que detém sai de cena antes que o iníquo seja revelado. Isso não poderia ser dito sobre Satanás, pelo contrário, é no período tribulacional que o trabalho de Satanás, obviamente, é mais evidente. As Escrituras o apresentam lançado na Terra e liberando nesse período a sua fúria nesses dias trágicos que hão de acontecer, conforme relatado em Apocalipse 12, 9. Então, a teoria de que Satanás é o grande detentor da iniquidade é consequentemente impossível e até ilógico e irracional, conforme descreve esse grande teólogo Walvoer. Na sua obra ele diz sobre isso. Uma quarta posicionamento seria, ou quarta interpretação, é de que o detentor seria a igreja. E reconhece-se, claro, que os crentes são comparados ao sal da Terra e luz do mundo, uma espécie de sal aqui como um conservante, e a luz aqui como um agente purificador, dissipador, obviamente, das trevas. Concorda-se que a igreja poderia ser um dos meios pelas quais a detenção é sentida ou percebida, mas o canal não poderia agir ao mesmo tempo como a gente, como nós estamos falando. Stanton descreve justamente isso que nós estamos falando quando ele diz o seguinte. A igreja é, no máximo, um organismo imperfeito, perfeito em posição diante de Deus, por causa, obviamente, de Cristo. Com certeza, mas experimentalmente, diante dos homens, nem sempre a igreja é pura e livre de acusação. Como o governo humano, a igreja também é usada por Deus para impedir a manifestação total do iníquo, aqui o anticristo, no presente século. Mas o que detém efetivamente não é o crente, mas aquele que dá poder ao crente, ou seja, o Espírito Santo que vive nele, conforme João 16, 7 e 1 Coríntios 6, 19. Sem a sua presença, ou seja, a presença do Espírito Santo, nem a igreja, nem o governo, teriam a habilidade de impedir o plano e o poder de Satanás. É o que diz Gerald Stanton, na sua obra, Keeped from the Hour, guardados da hora, na página 110, ou tirados dessa hora, Keeped from the Hour. Tá bom? A quinta interpretação é que afirma, é a mais coerente, obviamente, que o detentor, e é que nós cremos aqui, deixando bem claro, que esse detentor de 1 Tessalonicenses 2, é óbvio que é o Espírito Santo. O autor aqui mencionado, acima, dá razões, né, para apoiar essa conclusão, que nós vamos trazer para vocês. Primeiro lugar, por meio da eliminação, o Espírito Santo, é claro que deve ser o detentor. Qualquer outra hipótese deixa de preencher as exigências daqui desse contexto. Segundo lugar, o iníquo é uma pessoa, o anticristo, e as suas operações abrangeriam o reino espiritual, ou seja, o detentor deve, da mesma forma, ser uma pessoa e também um ser espiritual. Para deter o anticristo, até a hora da sua revelação, meros agentes ou forças espirituais, que sejam impessoais, seriam insatisfatórias. Em terceiro lugar, para alcançar tudo o que deve ser realizado, o detentor deve ser um membro da trindade, ou seja, Deus, e o Espírito Santo é Deus. Ele deve ser mais forte que o iníquo, ou seja, mais forte que o anticristo, e mais forte que o satanás, e o Espírito Santo é mais forte que o satanás, que energiza, obviamente, o iníquo, o satanás energiza, o anticristo, o iníquo aqui. Para deter esse mal no decorrer dos séculos, o detentor deve ser eterno, e o Espírito Santo é eterno, ou seja, o campo de ação do pecado é o mundo inteiro, logo, é imperativo que o detentor seja alguém também não limitado pelo tempo e espaço, assim como é a pessoa bendita da trindade, o Espírito Santo de Deus. Então, essa é, de forma, a dispensação do Espírito Santo, a era da igreja, pois ele trabalha agora de maneira diferente de outros séculos como uma presença residente na vida dos filhos de Deus. A era da igreja começou quando? Com a divenda do Espírito Santo, em Atos 2, lá no Pentecoste, e terminará quando? Quando, terminará com o inverso do Pentecoste, ou seja, com a retirada do Espírito Santo. Isso não significa, é claro, que ele, o Espírito Santo, não estará operando no período tribulacional, apenas que não será mais residente na vida dos crentes, mas irá operar de maneira diferente. O trabalho do Espírito Santo, desde o seu advento, inclui também a detenção do mal. Você pode ver isso em João 16, de 7 a 11, em João 4, 4, como será diferente também no período tribulacional. Em sexto lugar, apesar de o Espírito Santo não ter residido na Terra durante os dias, por exemplo, do Antigo Testamento, assim mesmo, exerceu uma influência detentora, é o que nós vemos em Isaías 59, no versículo 19, parte B. Ok? Qual será o trabalho do Espírito Santo com os crentes na tribulação? O fato de que o Espírito Santo é o detentor a ser retirado da Terra antes do início da tribulação, não deve ser interpretado como uma negação de que o Espírito Santo seja onipresente, ou de que continue a operar no final desta era. O Espírito Santo, sim, trabalhará dentro e por meio de homens. Só se insiste em que os ministérios exclusivos do Espírito Santo ao crente neste presente século, como, por exemplo, o batismo, a habitação do Espírito, o selo do Espírito e o enchimento, terminarão na era da igreja. sobre essa questão é muito importante nós compreendermos. Já que todos os ministérios do Espírito para o crente hoje dependem da sua presença, habitando nele, todos os ministérios dela, dessa presença, dependentes estarão ausentes em relação aos santos no período da tribulação, ou daqueles que se converterem, daqueles que, de alguma maneira, foram separados ou se converterem mediante a pregação do evangelho do reino. Já não o evangelho de Cristo, mas o evangelho do reino, do reino milenial que adviria no segundo advento. Então, no vídeo sequente aqui, que nós estamos falando, posterior, nós vamos falar sobre como é que vai ocorrer a salvação no período tribulacional. Continue conosco, aperte no link aqui do YouTube, siga as nossas redes sociais, se você quiser também semear nos nossos ministérios, aqui também tem todas as maneiras que você pode efetivar isso, que Deus abençoe sua casa, sua vida, a sua família, lembre-se, nós precisamos do selo do Espírito Santo, precisamos levar o Espírito Santo a sério na nossa vida, Jesus está voltando, Maranata vem, Senhor Jesus, põe ordem à tua vida, se santifique, se consagre, a era da igreja está se findando a qualquer momento, o arrebatamento da igreja vai acontecer, por isso, se prepare para encontrares com Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que você seja cheio do Espírito Santo, que a graça e a glória de Deus venham sob a sua vida, em nome de Jesus, amém e amém, dá um joinha, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, valeu galera, um abraço, amém.